Na semana passada, moradores do luxuoso condomínio Comari, vizinho ao centro de treinamento da Confederação Brasileira de Futebol, ficaram assustados com a notícia de um brutal assassinato em residência nas proximidades do lago. Roberto Viola, de 68 anos, e Neusa Santos, de 62, foram violentamente agredidos com uma cadeira e não resistiram aos ferimentos. O corpo de bombeiros foi acionado, mas não houve tempo para prestar atendimento ao aposentado. Já a idosa chegou a ser socorrida e levada para o Hospital das Clínicas, mas com traumatismo crânio encefálico e outras lesões, morreu três dias depois. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Nesta quarta-feira, o delegado titular da 110ª DP, Herbert Tavares, falou sobre os assassinatos e garantiu o total empenho da sua equipe para identificar o autor ou autores das mortes. Nossa prioridade no momento é essa investigação desse elito aí, como se fosse brutal, foi bem grave. Inclusive, estamos com imagens, algumas imagens analisando outros dados, ouvindo várias pessoas, tentando deixar as pessoas fora da cidade ter informações relevantes. Não é fácil, é um caso muito complexo, mas as motivações podem ser diversas. Mas, no momento, nossa prioridade na delegacia é essa e vamos chegar à autoria, tenho convicção disso. O fato de ter acontecido dentro de um condomínio, onde se pressupõe que a segurança dos imóveis é maior, também chamou bastante a atenção. Por outro lado, tal situação pode ser um ponto a favor da investigação policial. Pode porque restringe um pouquinho o rol de pessoas que têm acesso a casa, pode ser para alguém que tenha acesso a condomínio com facilidade, então limita um pouquinho. Porque as linhas de investigação já estão sendo traçadas, mas são três, a gente não revela para não atrapalhar, mas são três e acho que a gente vai conseguir isso aí em breve. Inclusive, o Polícia Militar, quero agradecer ao Coronel Robson, está ajudando através da AP2, com informações válidas o tempo todo. Tenho contato com o chefe do Serviço Militar o tempo todo, trocando ideia, trocando figurinha, a gente vai chegar à autoria. Após o ataque brutal ao casal de idosos, o autor ou autores, fugiram com o carro das vítimas. O Fiat Strada foi abandonado ao lado de uma oficina na rua Tenente Luiz Meireles, na madrugada da terça-feira de carnaval. Equipe do setor da inteligência da PM, a AP2, que entrou na apuração do caso assim que o crime foi comunicado, encontrou a picape com o pisca-alerta ligado. Porém, já não havia ninguém no local. Além da cena do crime, a perícia da Polícia Civil, a cargo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, o ICCE, analisou o automóvel. A responsabilidade de investigações criminais é da Polícia Civil. Porém, a Polícia Militar também conta com um setor que recebe e apura informações, que é o setor de inteligência do 30º BPM, AP2, que tem apoiado bastante os trabalhos realizados aqui na 110ª Delegacia de Polícia, não só nesse caso do homicídio brutal que aconteceu no bairro do Comari, mas em outros atos ilícitos. E essa união entre Polícia Militar e Polícia Civil tem sido bastante benéfica para os teresopolitanos. E a Polícia Militar não mede os esforços em auxiliar a Centro de RDP, através do delegado titular, o doutor Ebert, inclusive aproveitar a oportunidade para dizer que aqui em Teresópolis, tanto a Polícia Militar, Polícia Civil e outros órgãos de segurança, não há a questão de vaidade. Nós somos desprovidos de vaidade. O nosso foco é o interesse público, o bem-estar da comunidade, proporcionar uma sensação de segurança à população de forma satisfatória. E nesse crime específico, mais uma vez, estaremos apoiando, sempre que for necessário, a investigação realizada pela Polícia Civil. Apesar de não ser o nosso foco, a nossa missão constitucional. Informações que possam levar ao assassino ou assassinos podem ser passadas para os telefones 2642-9252 e 2641-6615, Polícia Civil, e 190 ou 2742-7755, Polícia Militar. A PM disponibiliza ainda um WhatsApp para receber dados desse e de outros atos ilícitos. O número é 99817-7508. Em nenhum dos casos é necessário se identificar.